Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí pra mais um Gameplay, cara. E hoje, como eu já disse, a gente tá fazendo a nossa viagem gigante aí, são 3.600 km até a Argentina, foram, sei lá, menos de 500 km no último vídeo, ainda faltam 3.175, então falta muito trecho, e eu tenho que arranjar coisas pra ir divertindo vocês daqui até lá. Então decidi fazer alguns tutoriais, igual já havia falado no vídeo anterior, né? E, bom, esse primeiro vídeo, cara, daqui até lá, que é um trecho que vocês já conhecem bem, entre Belo Horizonte e São Paulo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a def de motores. Muita gente tem curiosidade como que funcionam os motores dentro do ETS-2, e hoje a gente vai começar a falar um pouquinho, eu vou passar alguns tutoriais, vou disponibilizar pra vocês aí a tabela, e também a def de motor que eu tô usando hoje nesse caminhão aqui, que é essa Scania R440. Como vocês podem ver aí, cara, a gente tá utilizando um motor 440 cv aí da Scania, né? Que é um motor aí de 12.7 litros, como vocês podem ver aí no gráfico da própria Scania, né? Que ela disponibiliza aí. Tem 440 cv a 1.900 rpm, 2.300 Nm de torque entre 1.000 e 1.300 rpm, né? E a outra informação aqui que importa pra gente nisso tudo é com relação ao freio motor. Então, a potência desse freio motor é de 261 kW, né? A 2.400 rpm. Bom, eu vou ensinar a vocês, nesse vídeo, a como fazer uma def pra ela ficar o mais próximo possível dessa realidade deste caminhão, beleza? Então, vamos começar aqui. Eu vou apresentar pra vocês aqui um pouquinho sobre essas defs mesmo do caminhão, né? Então, vamos lá. Essa daqui, cara, é a página principal aí das defs mesmo do caminhão. Então, essa é a primeira imagem que você vai ter no momento que você abrir a def que vai tá lá no caminho, né? Defs, trucks, veículo, trucks, né? O caminhão que você escolher, engines, isso aí que vai aparecer pra você. O que que traz esse arquivo? Ele é dividido aí, eu dividi ele em três blocos pra gente poder entender mais ou menos como que funciona ele por alto, né? Eu não vou aprofundar muito, mas eu acho que esse vai ser o vídeo na internet que você vai encontrar mais completo falando sobre esse assunto, beleza? Existem documentações no site da SCS, na Wiki da SCS, que te traz essas informações, mas a grande maioria das pessoas não conhece essa Wiki, então eu resolvi compilar essas informações aí, então os três próximos vídeos vão ser trazendo informações relativas a esses motores, a essas defs e a como a gente vai editá-las, beleza? Então vamos lá pro primeiro bloco, cara, que é um bloco basicamente aí de informações sobre o motor, né? Esse primeiro bloco, ele é utilizado basicamente pra trazer pra você informações, por exemplo, ah, o que que vai pro World of Trucks, né? Quando pergunta lá sobre o caminhão que você tá utilizando, não sei o que, as informações são essas aí, né? Então, um bloco de informações. Vamos começar linha por linha? É, se no NIT é uma coisa padrão que existe dentro aí do ETS2, né? E ele, bom, basicamente serve pra por nenhum, esquece, ignore essa informação. Acessory Engine Data, né? A gente tem dois nomes, a gente tem o nome externo do arquivo, que seria literalmente como o arquivo ele é chamado, e esse Acessory Engine Data, que é o que traz, vamos dizer assim, um nome mesmo que é utilizado dentro do engine do jogo, né? Pra dizer ali, olha, esse DC13-440.scania.rs.engine, o que que significa? A primeira ali, geralmente, por padrão, a maioria dos modders utiliza o que? DC13-440, é o que? É o nome do motor em si, né? Que a gente utiliza aí, que é esse motor aqui que a gente tá vendo aí, né? Depois a gente vai chegar ali no name, não sei se já dá pra você ir ali, mas DC13-440. Esse é o nome. Ponto Scania, significa o que? Que o caminhão é Scania, geralmente essa próxima parte ali delimita a montadora do caminhão. RS, cara. Quem fez esse caminhão foi o JLR, RJL, algo do tipo. Então essa daí foi a nomenclatura que ele deu pra Scania dele, então a gente utilizou, é... utiliza isso aí por padrão, foi ele que criou isso no momento que ele criou o caminhão. E o ponto Engine significa o que? Que essa é uma def de motores, né? Que vai estar dentro da pasta Engine. Padrão, nomenclatura padrão. Poderia ser qualquer coisa, mas geralmente utiliza-se essa nomenclatura. Ainda dentro desse bloco de informações, a gente vai ter ali, é... É... O name, né? O name é o nome que vai aparecer dentro do jogo, né? Quando você for comprar o motor. Vamos colocar assim. Então o nome que vai aparecer lá pra mim é o quê? O DC13-112-440-Euro5, que é o motor que eu criei pra esse caminhão. O preço. O preço, ele é feito em euros, por assim dizer. Então você tem que ver qual é o valor de referência lá, euros reais, se você estiver usando essa modificação aí, é... Dentro do jogo, né? Pra ver quantos reais que dá a diferença. Então esse daí é o preço em euro, cotação em euro, enfim. Criei o preço no valor real que foi feito a engine do jogo. Unlock. Unlock, ele é uma definição que te traz ali quando vai ser desbloqueado esse caminhão para o... Pra pessoa que tá comprando ali esse motor ou algo do tipo. Unlock zero significa o quê? Que Deus do nível zero, você vai poder comprar esse motor pra esse caminhão. Beleza? Na sequência vem o quê? Info. Três informações. A primeira é potência dentro do jogo, né? Então esse arroba-arroba é um padrão lá pro World of Trucks. Então tudo que tiver arroba-arroba, o World of Trucks entende. Então ele tem 440 HP, 324 KW, que seria a potência mesmo desse motor em kilowatts. A informação de baixo é o torque, que seriam 2.300 Nm. A terceira informação vem ali, entre 1.000 e 1.300 RPM, que é o quê? Que é o período de torque que ele tá disponível, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E o icon, né? Icon. Vocês escolhem aí a forma que vocês querem chamar isso aí. Que é o quê? Que é o ícone que vai ser chamado no momento que eu for usar esse motor. Que é aquele íconezinho que fica lá na parte de comprar o motor. Né? Então essas aí são informações meramente informativas dentro do engine ali do motor, né? Da derf de motores do caminhão. Agora na sequência, cara, a gente vai pra literalmente falar sobre motores. A gente tá chegando agora na parte que é mais massa e que a gente vai gastar mais tempo falando. Basicamente a gente tem aí, então, essa é literalmente o corpo do motor mesmo do caminhão. Primeira coisa que a gente tem aí, volume. Volume é o quê? É o tamanho do motor, né? Se é 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30 litros e os motores, né? Aqui no Brasil a gente não tem motores muito grandes nesse sentido. Então, eu não vejo porque a gente gastar muito tempo falando sobre isso. O importante é o quê? Que na hora que você for olhar lá a definição dos motores, que eu mostrei lá nas especificações, vai ter essa informação da litragem do motor do caminhão. Na escane aí, geralmente 12.7, 12.8, etc e tal. Beleza. O que vem em seguida é o torque do caminhão. Essa informação também eu mostrei pra vocês e falei lá no início da viagem. Lá estava escrito que era 2.300 RPM entre 1.000 e 1.300 RPM, no caso. Então, seria um torque de 2.300 Nm entre 1.000 e 1.300 RPM. Com o coeficiente de consumo, com o subcoif que eles falam. Pra que serve essa definição, galera? O coeficiente COIF, que está aí pra gente nesse primeiro momento, ele é usado o quê? Pra dimensionar o consumo de combustível do motor em relação ao calculado do jogo. Então, nesse caso ali, você pode aumentar o consumo do caminhão ou reduzir o consumo do caminhão aí, dependendo do que você for fazer. Esse vídeo já foi gravado, no caso, só estou arrumando ali, mas presta atenção no que eu estou falando, que é mais importante do que eu arrumar os retrovisores do caminhão. Vamos lá. Continuando o nosso wrap, a gente tem ali o consumo coeficiente, que é isso que eu te falei. Nesse caso, ele vai gastar 0.9 do consumo de combustível que o jogo calcularia pra esse scan, então ela está um pouco mais econômica do que o padrão do jogo, por assim dizer. Então, é economia master aí. Se você quiser um caminhão extremamente econômico, você coloca esse valor aí pra 0.1. Ou se você quer fazer uma derrota que o caminhão bebe muito combustível, você coloca 3, 4, 5, sei lá. Mas lembrando que o valor normal seria 1. Beleza? Vamos lá, então. Na sequência, a gente tem o AdBlue Consult, que é o que? O consumo do Arla 32, que é um aditivo para os caminhões 0.5, ali pra frente, que chegaram aqui no Brasil, já vendidos a partir do final de 2012, início de 2013. Nesse caso aí, por padrão internacional, geralmente o consumo é o que? 0,05. É a quantidade de litros de Arla que são consumidos para cada litro de diesel. Isso aí é um padrão internacional, isso aí eu busquei o consumo real e coloquei aí no caminhão. Na sequência, por exemplo, só antes de pular essa parte, se você tem um caminhão Euro 3 aqui no Brasil, que é antes de 2012, você pode colocar esse consumo aí como 0. Então, por exemplo, o caminhão não vai consumir o AdBlue, e você não vai ter problema de acabar esse negócio na medida que for caminhando. No AdBlue Power Limit. Essa definição significa que quando não tiver o AdBlue no tanque ou o Arla, quando não tiver o Arla no tanque de Arla, o caminhão vai funcionar com 0.4 da potência máxima dele. Então, por exemplo, se a potência máxima do caminhão é 440 cavalos, ele vai funcionar com 170 cavalos. E isso acontece na realidade, quando acaba o Arla, o caminhão ele reduz a potência para poder o que? Se manter dentro dos parâmetros de emissão, de poluentes, etc. E tal. Vamos falar agora na parte de RPM do motor. Caramba, está ficando muito grande esse vídeo, tem muita coisa para falar ainda. Vou tentar dar uma resumida aí. Beleza? Então, RPM, agora esse trecho aí, ele também é muito importante da gente poder falar. Vamos lá. RPM em idle. Seria o motor em marcha lenta. Qual seria a menor RPM que aquele motor trabalha? Então, quando você acabou de dar a partida, o motor desse caminhão aqui, no caso, vai ficar a 650 RPM. O que não seria muito, nem pouco. Para mim, está excelente. Não precisa passar disso. RPM limit. É o máximo de RPM que esse motor vai poder alcançar. Então, ali, por exemplo, no caso da Scania, o máximo que vai ali no painel é 2600. Eu coloquei ali 2600. Não vai passar disso o RPM máximo do motor. Então, galera. Continuando aí nosso rap. Agora, a gente vai para um trecho que é muito importante para quê? Quando você está mexendo com o caminhão, tem câmbio automático. Esses parâmetros aqui embaixo só se aplicam, de RPM, particularmente, só se aplicam ao câmbio automático. Beleza? RPM, RPM, Rage, Low Gear. Isso não significa porque, no caso, o jogo vai dividir a quantidade de marchas que o caminhão tem e vai colocar ali. Por exemplo, o caminhão tem 14 marchas. Então, as 7 primeiras marchas vão obedecer esse Low Gear. E as 7 mãos últimas, High Gear. Beleza? Então, vamos lá. Aqui nesse caso, eu estou aproveitando a potência máxima, a potencial torque máximo do motor, entre 1000 e 1300 RPM. Sempre que o caminhão puder, ele vai trabalhar entre 1000 e 1300 RPM. Essa vai ser a base do funcionamento do motor nas duas situações. Beleza? RPM, Rage, Power, Bust. O que isso significa? Quando você está acelerando o caminhão ao máximo, está exigindo ao máximo do caminhão ali, ele vai ir até o quê? Até 600 RPM a mais. A primeira definição ali, os primeiros 600, são relativos ao Low Gear. Então, ali no caso, se vai até 1300, ele vai até 1900 se eu pisar mais no acelerador. Se você lembrar bem da definição de motor desse caminhão, 1900 é o quê? É a potência máxima, que é 440 cavalos. Beleza? Então, nessa situação aqui, eu fiz o quê? Se eu pisar muito, ele usa os 440, se eu não pisar muito, ele não vai usar os 440 cavalos. Beleza? Então, daqui pra frente, cara, a gente vai começar a mexer mesmo no que importa que são os motores. Nessa definição de motor, que é o torque curve, ele é o quê? Ela é aquela linha que a gente estava estudando lá no início do vídeo. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta no primeiro minuto ali do vídeo, que a gente vai ter uns gráficos mostrando o desenho da curva de torque do motor. E é exatamente isso aqui, entendeu? Então, por exemplo, quando o motor estiver a 300 RPM, não vai ter força nenhuma, porque ele vai estar desligado. Não sei se vocês concordam comigo, mas seria mais ou menos isso. A 440, e o certo ali está errado, porque aquilo ali deveria acontecer quando? A 650 RPM, que é quando o motor está em idle. Ou seja, ele está simplesmente ligado. Ele teria 50%, 50% do caso, da força do motor, que é 50% dos 2300 de torque. Então, seria o torque de 2300 multiplicado por meio, no caso. E aí, sei lá, 1650 de torque. Beleza? Já a linha zero. Entre 1000 e 1300 é onde ele vai usar todo o torque. Ou seja, é onde ele está usando ali os 2300 de torque, entre 1000 e 1300. Agora você vai fazer a pergunta mais difícil, que eu demorei muito tempo a aprender a fazer isso aí, esses cálculos dentro do ETS-12. Eu desenvolvi uma tabela, inclusive, para facilitar esse tabel. Qual seria o torque necessário para gerar a potência de 440 cavalos a 1900 RPM? Não sei. Eu não sei o que seria esse 0.72 ali da frente. Então, agora, cara, eu vou mostrar para vocês uma tabelazinha que eu fiz para poder calcular esse torque, quantos por cento de torque o caminhão precisaria para ter esses 440 cavalos. Beleza? Essa tabelinha, cara, ela vai estar aí no final do vídeo. Então, aproveita, dá aquela estudada. Beleza? Essa daí é a planilhazinha que eu fiz. Nessa planilha, se você for olhar bem ali, tem o nome do motor, que é a primeira linha. Você pode encher isso tudo com a potência, até para você poder comparar o desempenho dos caminhões. Que são de aproveitamento mesmo de torque. Na primeira linha ali, você vai colocar o nome do motor, para a sua referência, lógico. Não precisaria dessa linha, mas eu acho importante a gente ter para poder estudar um pouquinho. Na segunda linha, você vai colocar o torque máximo do motor, que está lá naquela planilhazinha que na maioria das tabelas especificações de motores tem, né, do caminhão tem essa informação aí, que é 2300 Nm, que é o torque máximo do caminhão. A potência máxima ali, ela está em HP ou cavalos, né, então são 440 HPs, nesse caso. E o RPM no qual vem essa potência máxima, que é 1900. Automaticamente, as duas próximas linhas vão ser preenchidas, que são o quê? Torque no momento da potência máxima, né, e o percentual de torque, que é aquele 0,72 que a gente tinha lá atrás, beleza? Então, ele é basicamente, somente você vai preencher, né, aquele restante ali, da planilha ali, da DEF, né, para poder ficar igual a você ter o caminhão mais real possível, beleza? Então, a gente passou aí por toda a parte de motor, a gente já passou pela parte de informações, já passou pela parte de informações básicas, né, do motor, que foi o primeiro dos minutos ali do vídeo. A gente passou agora por todas as informações do motor ali, para você construir o seu motor real, né, o mais real possível. Também serve para você inventar seu motor aí de mil cavalos, por exemplo. Se eu quisesse fazer o motor de mil cavalos, eu jogaria ali o torque lá em cima, colocaria a potência máxima ali de mil cavalos, né, e o RPM no qual eu gostaria de utilizar esses mil cavalos. Então, você aprendeu aí a mexer nessa parte de DEF. Agora, cara, a gente vai para uma parte que eu não vi em lugar nenhum. Por que que eu falo isso? Eu nunca vi ninguém falando sobre potência de freio motor, né? Você não vê alguém te explicando como calcula a potência de freio motor. Então, isso aqui você não vai achar em lugar nenhum, beleza? A gente vai começar aí falando sobre o setor de freios, né, e aqui exclusivamente freio motor que eu vou falar. A gente tem alguns dados, né, que é o engine brake, né, engine brake position, RPM rate, engine brake, né, engine brake downshift, né, e overrides. Overrides são outras coisas que podem acontecer dentro do motor, beleza? Mas vamos lá falar, cara, dentro dessa mesma planilha que você baixou, vai ter como calcular esse percentual, mas antes de entrar na planilha, eu vou falar sobre os dois, os três atributos ali abaixo, porque são menos importantes. Do que que eles se tratam? Engine brake position, ele serve pra quê? Pra quantidade de estágios do freio motor, né, assim como o retarder tem os estágios de freio motor, de estágios, né, no caso do retarder, o freio motor também tem. Nesse caso aqui da Scania eu coloquei dois estágios, beleza? É só procurar, geralmente na internet ter essa informação, não é muito difícil de localizar. RPM RAIDER Engine Brake. Isso aí significa o quê? É o regime no qual o freio motor funciona melhor, beleza? Então, o regime no qual o freio motor vai funcionar melhor nessa situação é entre 1900 e 2400 RPM. Tranquilo? Light? Deu pra sacar aí como que funciona. Entre 1900 e 1400, esse motor vai usar o máximo do Engine Brake que a gente elencou lá em cima, beleza? Engine Brake Downshift significa o quê? Quando o câmbio estiver em automático, somente em automático, ele vai baixar as marchas, né, sozinho, sem você precisar ficar mexendo e não sei o quê, não sei o quê. Não, você acionou o freio motor automático lá, ele vai baixar sozinho as marchas no momento em que você ativar o retarder e ele tiver câmbio automático. Overrides ali embaixo seria o quê? Os sons do motor. Então, ali está as definições de som do motor. Quando você quer mudar, por exemplo, abaixei um som novo para o meu motor, etc e tal, para o meu caminhão, ali essa linha tem que ser modificada para poder dizer o motor, no caso, como que ele vai puxar os sons e de onde ele vai puxar os sons, beleza? Então, galera, a partir desse momento a gente começa a usar a tabela que eu falei para vocês anteriormente do freio motor, que é a informação que vocês não vão conseguir também em lugar nenhum. Como funciona o freio motor dentro do jogo? Originalmente, ele pega a litragem do motor e multiplica por 20 e isso gera um percentual lá de freio motor máximo. Na tabela que está aí no descritivo do vídeo, você vai poder baixar e vai poder brincar um pouquinho com isso, eu dei duas opções. A potência em KW, que é em kW, ou HP. Por que eu fiz isso? Nas definições da maioria dos caminhões, tem essa informação. Algumas em KW, que foi o caso aqui da Scania, e algumas em HP barra CV. Não tem muita diferença de HP para CV, então eu deixei HP e não vai gerar muita diferença, além de uns 5 ou 6 cavalos a mais aí para o freio motor do seu caminhão. Mas, aqui nesse caso, o que você vai fazer? Você vai jogar a potência do freio motor ali nessa primeira linha aí, se tiver em KW, KW, se tiver em HP, HP. E a litragem do motor aqui, no caso, que é a Scania. Automaticamente, ele vai me gerar aquele percentual que eu tenho que colocar lá no freio motor, que é o Engine Brake, que por padrão é 1, mas aqui no caso vai estar 1.35. Significa que ele é um freio motor mais eficiente do que o que o jogo esperava. Nessa situação aqui, você vai colocar lá, vai salvar essa def e vai inserir lá no caminhão que você está brincando, que você vai brincar e não sei o que. Beleza? Então, galera, isso aí foi tudo que eu tinha para passar para vocês sobre Engine. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. São informações que você não vai achar em qualquer lugar, que você que curte brincar aí não vai achar isso escrito em vários lugares. Muita coisa vem da minha experiência já no Euro Truck. Outras vêm da própria site lá da SCS. Eu vou deixar o link aí também na descrição do vídeo, onde você vai encontrar essas informações dentro do site da SCS. E o próximo vídeo, cara, a gente vai falar sobre as transmissões. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, se gostou, se inscreve aí, dá like, se inscreve no canal. Os vídeos aí, igual eu falei, eu vou tentar trazer pelo menos um por semana. A gente está chegando aqui já na cidade de São Paulo. Esse vídeo ficou muito grande, 25 minutos aí, 26 minutos. Mas como vocês me pediram um vídeo sem tanta edição, sem tanta gracinha, não sei o que... Eita, bagaça, quase capotei. Então, eu tentei fazer esse vídeo um pouco mais sério. Não tão sério assim, mas tentando trazer informações mais relevantes nesses vídeos, que são em trechos que vocês já conhecem. Antes da gente entrar em trechos desconhecidos para vocês, beleza? Um abração a todos aí, uma boa semana. Estou gravando esse vídeo, tipo, uma e tanto da manhã do sábado, velho. Não sei nem o que eu estou fazendo mais aqui. Não sei mais o que eu estou falando. Se gostou do vídeo, já sabe, né? Então é isso aí, galera. Um abração a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Falou, até mais. Esse vídeo é um oferecimento Mercedes-Benz. Novo Actros, o caminhão que o Felipe Sampaio recomenda.